Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha de um produto capilar que eu tenho usado durante algumas semanas e que eu prometi pra vocês nas redes sociais que eu falaria um pouco mais aqui em vídeo. Eu demoro um pouquinho porque eu realmente testo pra ver resultado do meu cabelo. Eu vejo que toda vez que eu mostro algum produtinho, vocês falam pra trazer logo a resenha, mas eu acho que se eu sair enfiando resenha de produto capilar um em cima do outro, vocês não vão conseguir nem ver uma veracidade, nem acreditar muito no que eu tô falando e nem eu vou conseguir perceber também de fato a diferença ou o resultado pra falar com vocês. Então chega de blá blá blá, a resenha de hoje é da máscara hipernutritiva Marula da marca Phelps Cosméticos. Eu tô com esse produto em mãos desde novembro, se eu não me engano, que eu recebi pra testar na Feira de Beleza aqui do Rio de Janeiro. Vocês sabem que algumas semanas, em fevereiro quer dizer, eu pintei o cabelo e aí eu potencializei o uso dessa máscara aqui porque o cabelo, como eu já conversei com vocês outras vezes, quem faz mesh, reflexo, luzes, enfim, precisa de um cuidado a mais com os fios. Então eu foquei, já que essa máscara aqui proporciona nutrição capilar, então ela promete recuperar aquele fio ressecado, dar mais brilho, nutrição, alinhar e hidratar. Ela possui essa chamada Marula porque ela possui uma fórmula inovadora, segundo a marca, ela possui a base do óleo e do fruto da Marula. É o óleo extraído dessa fruta, desse fruto, o qual proporciona efeitos muito similares ao óleo de ojom, ao óleo de... qual aquele óleo que ficou famoso? Sei na internet pra ver se brilhava minha mente aqui, óleo de argã. Nessa categoria de óleos, o qual não pesa fibra capilar e age tratando ao mesmo tempo. O produto vem numa embalagem em potinho, redondinho, ó, tampa dourada. Possui 300 gramas de produto, é um creme muito cheiroso, tem um cheiro levemente adocicado, não é um cheiro que fica no cabelo, nas primeiras horas após você lavar você até sente, mas depois ele não fica. A tonalidade do creme não é branco, é um tom de laranjinha, bem clarinho, quase branco. Ó, eu tô virando aqui pra vocês verem, não cai, o produto tá bem firme aqui, não sai assim com tanta facilidade. Não julgo dizer que é um creme bem encorpado. Há duas versões desse produto aqui, tem essa de 300 gramas e tem a versão de 1 kg, se eu não me engano. A marca diz que esse óleo do fruto da Amarula possui efeito antioxidante e atua diretamente na fibra capilar. Indicado para cabelos ressecados, porosos e fragilizados. Possui vitamina C, ômega 6 e 9, que restaura extremamente os fios, oferecendo brilho intenso e uma hipernutrição capilar. Então eu não julgo dizer que é um produto 100% de nutrição, como aqui a marca diz, ele também proporciona restauração. E foi bem isso que eu consegui verificar nos meus fios. Eu já apliquei essa máscara sozinha, após o shampoo, sem aplicar o condicionador. E já apliquei também como máscara e logo em seguida, condicionador pra selar. Nas duas formas de uso, eu vi um resultado super positivo. Que ele não é aquele produto, pelo menos essa é a minha experiência no meu cabelo, não é aquele produto que proporciona um resultado assim imediato. Pelo tempo que eu tenho usado ele, eu vejo como um produto de tratamento, o qual o resultado vai ser atingido conforme o uso. Então hoje em dia, depois de usá-los algumas semanas, eu consigo ver esse resultado de tratamento. Esse resultado dele de brilho, de cabelo mais encorpado, cabelo mais firme. Vou mostrar pra vocês a aplicação. Eu costumo usá-lo mais ainda depois de usar o shampoo roxo pra cabelo louro. Muitos desses shampoos, consequentemente, deixam os fios mais ressecados. Então vou mostrar pra vocês. Eu usei o shampoozinho roxo. Inclusive esse shampoo eu tenho testado por uns dias, há pouco tempo. Eu comprei uma vendinha num mercadinho. E eu não conhecia essa marca, uma marca nova. É aquilo. Meu cabelo não fica amarelo e também não fica perolado. Não fica cinza. Fica nesse tom que vocês estão vendo aqui. Então esse shampoo é o que eu tenho usado com mais frequência. E logo em seguida eu uso essa máscara. Ela dá aquele efeito de esmaia fios, sabe? Ela parece que dá de volta a nutrição que os fios estão precisando. Na maioria das vezes eu paro por aí, mas tem vezes também que eu finalizo com o condicionador. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês eu finalizando com a ampola da Pantene. Que é uma ampola que eu gosto bastante. Que não deixa de potencializar esse processo. Mas a máscara por si só, ela já dá um ótimo resultado. E depois desse processo de cuidados, eu seco o meu cabelo normalmente. Com secador, com as cores. E o cabelo fica com esse resultado. Com brilho, fica muito soltinho. Ao tocar você sente o aspecto de um cabelo mais saudável. Um cabelo mais nutrido. Um cabelo mais firme. Eu particularmente tive ótima experiência com esse produto. Principalmente nos fios como o meu. Que precisa de uma reconstrução, precisa de um realinhamento. Até porque é o que ele promete. Não só nutrir os fios, como também tem esse foco de reconstrução capilar. Sente como se tivesse aquela... Tendo aquela reposição de massa, né? Dos fios. Eles ficam mais encorpados. Uma coisa que eu fiquei sabendo dentro da pesquisa que eu fiz desse produto. Que é um produto liberado. Então não há problema nenhum. Não há nenhuma restrição. O cabelo, como vocês podem notar, está de fato soltinho. Tá muito leve. É brilhoso. É um brilho natural. Um brilho bonito. Se você tem o cabelo danificado, super ressecado. Se você procura um produto que dê uma reestruturada no seu fio. Que dê aquele plus. Que dê aquele brilho. Aqueles aspectos de cabelo saudável. Eu acho que vale investimento. Eu não sei dizer pra vocês em específico. Onde compra. Até porque eu tive contato com esse produto na feira de beleza. Mas eu deixo o site da marca aqui embaixo. Caso vocês queiram saber onde vende. Se tem algum ponto de venda. Pra entrar em contato. O valor desse produto está na faixa de 27. De 30 e poucos reais. Depende muito da loja. Mas é essa faixa de preço. É o primeiro produto que eu conheço da marca. Inclusive eu tenho mais um kit aqui. Que eu recebi pra testar. E é o cronograma capilar. Eu já tinha prometido há um tempinho pra vocês. Mas é aquilo, gente. Eu não consigo sair testando tudo. Eu espero um pouquinho. Até pra que eu possa notar de fato o resultado do meu cabelo. Então será o próximo produto. Junto com o da Pantene. Encontrei na loja americana. Várias meninas indicaram. Então eu comprei o Liso Extremo. Que era o único que tinha na loja. E eu vou começar a testá-lo também. Eu gosto muito da ampulinha. Eu acredito que esse daqui será uma maravilha. Então foi isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou, já sabe. Clica aqui no gostei pra você ver que você gostou. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Se você já testou essa máscara. Se você viu um bom resultado. Qual a sua experiência com esse produtinho. Compartilha aqui com a gente. Que é até bom saber. Não só a minha experiência. Como de todas. Pra assim tirar todas as dúvidas. Antes de ir embora. Eu preciso mandar um beijo especial pra Gislaiane. Deixa eu ver se eu falei certo. Gislaiane. Isso. Madureira que fez aniversário esse mês. Gislaiane. Beijo, minha linda. Obrigada pelo carinho. Deus te abençoe. Muitos e muitos anos de vida. E Deus continue iluminando o seu caminho. Sua trajetória. Que você seja muito feliz. Um beijo também pra Angelina Brito. Angelina. Um beijo, minha linda. Obrigada pelo carinho. Sempre comentando aqui também. Muito obrigada. E um beijo pra minha querida Graziele Barbieri. Sempre por aqui também. Companheira de muito tempo. Um beijo, Grazie. Obrigada pelo carinho. E um beijo pra todas que acompanham. Estão sempre aqui. Deixando seu like. Se fazendo presente. Obrigada pelo carinho de todas. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de acompanhar lá nas redes sociais. Arroba Tudo a Beleza. Se inscrever aqui no canal. E clicar em gostei. Se você gostou desse vídeo. Um grande beijo. Fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.